Música Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e pela primeira vez eu vou gravar um vídeo contando sobre as minhas leituras do mês. Já haviam me pedido há muito tempo para conseguir gravar vídeos assim, mas antes, como eu fazia muitas leituras ao mês, no mínimo 10 livros, seria impossível eu conseguir gravar vídeos assim, eu não ia conseguir falar com os detalhes necessários de cada livro sem tornar o vídeo muito longo. Porém, como muita coisa mudou por aqui, inclusive minha rotina e meu tempo para leitura, agora é possível e eu espero que vocês gostem então. Em outubro eu li 5 livros, a começar por Céu em Chamas, da Genice Diniz, Continuação de Terra Ardente. O livro já começa com uma cena de tirar o fôlego, eu não acreditei que aquilo pudesse ter acontecido, mas o que me chama mais atenção nos livros da Genice Diniz é a escrita dela. Embora ela tenha uma narrativa em terceira pessoa, o que costuma normalmente ser um pouco mais distante do leitor, eu não sinto essa distância. Ela consegue narrar muito bem os pensamentos, os sentimentos das personagens, então é possível que você se sinta próximo a elas. As personagens também chamam atenção porque elas são bastante complexas, então elas têm defeitos, qualidades, e por isso elas são muito reais. Inclusive, a personagem que acho que me chama mais atenção nesse livro foi o Tales do Lejal, que no primeiro livro você acabou enxergando como o vilão da história e aqui você acaba enxergando um outro lado dele e eu inclusive acabei me afeiçoando por ele, eu acabei torcendo por ele e eu me vi desejando algo que eu nem imaginava no primeiro livro. Então isso me surpreendeu bastante e eu já estou ansiosa pela continuação. Vale lembrar também que essa é uma série adulta, eu não falo isso com relação ao livro ter ou não cenas eróticas. Como eu falei, as personagens são bastante complexas, o cenário político da história é bastante presente, então isso exige uma certa maturidade do leitor. Então, o próximo livro que eu li, na verdade, esse livro eu comecei a ler, acredito que em abril, eu precisei interromper a leitura para fazer outras, o livro acabou ficando de lado e esse mês eu falei para mim mesma que eu ia deixar todas as minhas outras leituras para poder finalizá-lo. E é o livro Garota Exemplar, ele é um thriller psicológico. Ele não foi um livro que me despertou tantas emoções, inclusive ele é dividido em três partes e o grande mistério presente na primeira parte eu já tinha sacado. Então não foi assim uma surpresa quando eu cheguei na segunda parte e esse mistério é revelado. Mas o livro é excelente, principalmente por conta de como a autora conseguiu desenvolver as personagens, de como ela conseguiu diferenciá-las. O livro é narrado pela Anne e pelo Nick, que são marido e mulher. No aniversário de cinco anos de casamento dos dois, a Anne desaparece e todas as pistas deixadas indicando o desaparecimento dela estão completamente confusas, a polícia não consegue entender o que aconteceu. Enquanto isso, você vai acompanhando os acontecimentos pelo diário da Anne, que narra desde o início do casamento dos dois e você acompanha também o momento real pela visão do Nick. E o que também é engraçado é que a história narrada pelos dois lados são completamente divergentes. Você não sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo, se os dois estão mentindo, se os dois estão falando a verdade. Eu achei a história bastante perturbadora pelos acontecimentos e principalmente o final. O final me deixou agoniada não porque eu tenha desgostado do desfecho da autora, mas eu queria que acontecesse uma coisa. O que acontece é muito mais pertinente à história, mas não era o que eu queria. Então isso me deixou agoniada exatamente por ter essa noção de ter sido pertinente, de ter sido mais real. Enfim, a leitura é bastante recomendada, principalmente se você gosta de thrillers psicológicos. Outro livro que eu li foi Uma Prova de Amor, da Emily Giffen. Eu sou suspeita para falar da Emily porque eu adoro os livros dela. Eu sei que muitas pessoas não gostam porque acham que os livros são um pouco monótonos. E eu acredito que o principal motivo que faça com que muitas pessoas não gostem dos livros dela é exatamente aquele que faz com que eles me agradem tanto. Então a Emily Giffen, ela consegue se aprofundar muito nos pensamentos, nos sentimentos da personagem. Então enquanto eu leio aquilo, parece que é como se uma amiga minha estivesse conversando ou parece até um reflexo daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo. Então é esse fato dela abordar as personagens de dentro para fora que faça com que eu goste tanto dos livros dela. Em Uma Prova de Amor, a Claudia e o Ben vivem um casamento perfeito. Os dois nunca quiseram ser pais e esse foi um dos principais motivos com que fizessem com que eles se casassem. Porém, depois que eles já estão dois anos casados, o Ben acaba mudando de ideia e volta atrás, decide ser pai e isso coloca à prova o casamento dos dois e as convicções dos dois. Eu gostei, então, novamente de como a Emily conseguiu abordar essa temática dos relacionamentos, de como ela conseguiu criar reflexões a partir disso. A coisa que me incomodou no livro foi uma sugestão indireta que você acaba fazendo ao acompanhar a história. Tanto a Claudia quanto o Ben são filhos de pais separados. Só que a família do Ben não tem problemas. Já a família da Claudia tem problemas no sentido de que a mãe dela é o problema. E o que me incomodou é que é muito fácil você fazer a associação de que o motivo da Claudia não querer ser mãe é a mãe dela. Em momento algum, a Emily diz isso no livro. Inclusive, a própria Claudia fala que o fato de ela não querer ser mãe não tem a ver com a mãe dela. Mas me incomodou esse fato estar presente. porque, querendo ou não, essa sugestão acaba existindo. E então, assim, os livros da Emily sempre me agradam porque ela aborda as situações sem que haja um julgamento daquilo que acontece. E nesse caso, eu acabei sentindo que a Claudia foi um pouco julgada na história. Não pelas personagens, mas a própria história. De qualquer maneira, achei o livro ótimo. Foi uma leitura extremamente fluida, uma leitura que eu não queria parar de fazer. Foi uma leitura muito gostosa. Bem típica dos livros da Emily Giffen. Por fim, o último livro que eu li foi Desastre Eminente. E eu acredito que a minha relação com a leitura foi extremamente controversa como é o relacionamento das personagens. É muito difícil falar de Desastre Eminente sem falar de Belo Desastre. Belo Desastre me fisgou completamente. Eu amei a leitura. Embora eu tenha visto vários problemas na leitura, tanto com relação a alguns pontos da história quanto o próprio Travis, eu gostei do relacionamento das personagens. Então eu ignorei todos esses problemas da leitura porque ela foi muito boa. Ela fluiu. E agora, quando eu li Desastre Eminente, embora ela também tenha sido viciante, embora ela também tenha me tragado, embora eu também não tenha conseguido parar de ler, o livro me irritou muito. Eu não gostei da Abby pelos olhos do Travis. Ela me pareceu muito irritante. Coisa que eu não tinha achado no primeiro livro. Eu odiei conhecer o Travis pelos pensamentos dele. Se eu já tinha visto problemas nele antes, agora então eu vi ainda mais. Eu achei extremamente machista. Eu achei hipócrita. E aquilo que eu tinha gostado tanto no primeiro livro, que foi o relacionamento dos dois, agora pareceu muito fraco pra mim, porque não tem muitos detalhes sobre isso. O livro, na verdade, ele foca muito mais no Travis, numa tentativa de explicar as ações e os sentimentos dele. Então o livro é pra mostrar isso. A autora talvez não tenha querido repetir as cenas. Como o relacionamento já é contado no outro livro, não tinha necessidade de contá-lo de novo. Só que isso pra mim deixou tudo muito mais frágil, porque eu não consegui enxergar tudo como eu tinha enxergado da primeira vez. Uma coisa que eu gostei é que tem cenas extras em Desastre Eminente. Então você acaba sabendo de coisas que você não viu em Belo Desastre, inclusive com relação ao final. O final é bem mais extenso do que foi em Belo Desastre. Então como eu falei, essa acabou sendo uma leitura extremamente controversa. Eu fiz mais uma leitura, mas o livro não está aqui porque eu emprestei, então não tem como mostrar a capa. Mas outro livro que eu li foi O Mágico de Oz. Inclusive foi o livro que eu li pro Ação Literária de Outubro, tem vídeo sobre ele, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eu adorei o livro. Ele é uma leitura bastante rápida, uma leitura bastante fácil, porque é um livro infantil. Ainda assim, eu acredito que é um livro estilo Pequeno Príncipe, que quem aproveita muito mais a leitura é um adulto, porque você consegue enxergar coisas que talvez uma criança não vai enxergar. E aproveitando também, o meu livro é da coleção Eternamente Clássicos da Editora Leia. Quem tiver receio de comprar essa edição, não precisa ter. É a história na íntegra, ela não está adaptada, então pode comprar e ler sem medo. É isso, eu espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.